Menina Oh, menina linda Volte, por favor Ai, menina Eu quero lhe rever Ai, menina Menina Sou louco por você Agora a praia chora Querendo lhe rever Nem mais a lua quer Lá no céu aparecer Menina De amar a menina Volte, por favor Lá no céu 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 Lá no céu